Fala aí moçada, belezinha com vocês? Já tô aqui treinando com a Thalia Acho que é Thalia, Thalia, sei lá como eu falo E buco gente, o abraço do Seraph Seraph buco Ele tá infinito Tomando treme Tô treinando com a Thalia hoje Tô treinando com a Thalia hoje Tô treinando com a Thalia hoje Eu sou a pedra, sob seus pés Mas olha como bugou o abraço Ainda tá, ó Tá somente Ou é outro item Sei lá, parece que bugou Saiu uma Ashe aqui Olha lá, tá bugado, bugadão Que doideira Bugadaço Ainda não peguei a mãe Ainda não peguei a mãe Ainda não peguei a mãe Tem que? Tem que? Escrevei a mãe O pardal voa contra o vento Tem que? Tem que? Tem que? Tem que? Tá vendo ó, quando eu ta dentro do PC aqui ó, eu não consigo atirar o sincopel aqui ó Isso aí eu já peguei, ó, agora dá Tá tudo bem também Ó, pra ser afim ta infinito Um pouco, um gadaço Vou fazer agora um dragão Vou ver até o final daqui pra onde que vai rolar Eu fiz um dragão Tá tudo bem Não consegui ainda o manhã do final Estou jogando um pouco Tá lá ó, tirei do sinlever Parece que eu to salvando ele ao invés de ta matando Pra fazer isso Jogar assim e jogar pra trás Ela se você Estou jogando Estou jogando Não consegui pegar o cavalo e achou É 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 Vamos aqui Sarko aqui jogando a direção e correndo atrás Espera Vamos para trás Vamos para frente Nada buscado, nada aprendido Vamos para a direção A direção E o Seraphim está bocadão O Seraphim Enfim O Seraphim Enfim 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 Agora o Seraphim Agora o Seraphim Agora o Seraphim Enfim 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 Olha lá, na direção que ataca Se eu miro, aqui ó, ela vai jogar nessa de novo Vou fazer um perfeito Vai cá Meu Farmer tá Presentes e... Acho que tá formando bem aqui Ó, vamos ver ó Logo Me enrelou Logo Mando pra trás Não deu E a elite vai ganhando força, porque tem super troca, então... Usamos o controlo E olha só como o game tá ajudado ao jogo Minha jornada ainda não chegou ao fim Não tenho... Me enrelou E vocês também O que? N SM Não vou conseguir, não acerta ai, a habilidade do chão não acerta Deixa eu fazer um teste aqui Esse caos ao dano reduzindo a velocidade até 20% Esse item que estragaram ele, eram mais segundos Vou fazer mais ofensivo Um pouco de caos deve agitar as coisas Um pouco de caos Falei para você se afastar Tá bugadão Ou será que isso? Cadê ele? Para superar nossos medos, devemos... Chope pra cá Só aprende mesmo? Vão ver, vão ver, vão ver Se eu aprendo que divertir Matei As tropas aqui foram atrasadas Por que eles tinham que provar Vamos ver se eu aprendi Trago aqui Morte de peixe, matei Vamos ver se eu aprendi Se eu aprendi Eu nunca jogi com ela Nunca, nunca, nunca Quase Olha, ai ai Fica 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 Seja que eu tô com IMPINITO Pera ai, deixa eu ver Vou vender esse Não, 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 não Deixa eu vender ele Porque vai ficar sem mana Porque eu tô com mil De mana A terra guarda vários segredos Espera a Ashe não é cê, vão deixar você virar lá Se as minas vão levar Ó, você anda perto das paredes Ó Tá assustando Combo errado Pra variar A Ashe vai nascer, mas acho que ela não vai dar conta A Ashe nasceu Então vai dar conta lá do rio Nada aprendido GG, GG dos minas Deixa eu ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver se é realmente muito, eu joguei com ela Vocês vão ver Um ponto, mas não mostra aqui Não mostra os pontos de uma estrela Mas acho que eu já vi como assim Vamos continuar aqui, não sei o que significa Olha o meu farm, 479 Vamos ver, espera ai Opa Tem coleção Coleção Todos os campeões São muitos habilitados Tem dois minas Tem dois minas que tá na De rick Olha só, nunca suguei com ela Não tem nenhuma pontuação Acho que é Thaliar Thaliar, Thaliar Eu comprei ela Comprei Galho Malkai De brilhão Não tenho nenhuma pontuação Nunca suguei com ela Só foi um teste mesmo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau